Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área, espero que você esteja bem. Primeira coisa que eu vou te mostrar é isso aqui. Estou mostrando um vídeo meu aqui, qualquer, se você ver aqui em detalhes, nessa engrenagenzinha, você pode vir aqui em velocidade de reprodução e você pode aumentar, tipo o áudio do WhatsApp, sabe? Você aumenta para ficar mais rápido, aí você aumenta. Se você fizer isso, você consegue ver esse conteúdo aqui muito mais rápido, fechou? Então, a primeira dica é essa, mas não tem nada a ver com o vídeo em si. Vamos lá. Antes do vídeo em si, só para mostrar para vocês que está rolando ainda a promoção aqui do meu grupo no WhatsApp, tá? R$5,00 para você testar o grupo e ficar um mês nele. Ele vai mandar sinais tanto de over 2,5, como esse aqui, tanto de máxima, que nem esse aqui. Nesse exemplo aqui, a casa não vence, tá? A 10 jogos e a máxima era 11. Provavelmente a casa venceu nesse jogo aqui, porque ele não mandou mais. E aí, a gente vai entrar sempre ao contrário do que esse sinal pequeno aqui manda. No grande, não. No sinal grande, a gente entra normal. Mas se você ficar com alguma dúvida, meu WhatsApp está aqui, é só você me chamar. Agora, vamos lá para o sinal. Para a entrada. Nossa entrada hoje, ela é muito, muito simples, bate muito mesmo. Essa entrada específica não precisa de teste de análise, não precisa de robô. Mas na hora que dá para você fazer manual. E é o seguinte, você vai vir aqui em futebol virtual, partidas do dia, né? Vamos desde o começo, né? Site tabete 365, você seleciona aqui esportes virtuais, seleciona essa linha aqui. São todos os jogos mesmo de horário. Beleza, você acabou de começar. A gente vai fazer a nossa análise, como está aqui no 54. Você vai mudar aqui para gols, mais ou menos. Vamos lá. Beleza. E a gente vai buscar um e-mail que tiver com a odd maior, desde que essa odd esteja isolada. E tem que ser um 50 ou mais. Então, nesse jogo aqui, a gente não tem. Deixa eu ver aqui se eu já acho aqui. Gols, mais ou menos. Cadê? Eita, lasqueira. Gols, mais ou menos. Gol. Aqui. Então, beleza. Vocês estão vendo que todos esses jogos aqui, a única odd de 1,50 ou mais é essa aqui do over 1,50. Então, a gente vai fazer a nossa entrada aqui. Fechou? Se não bater, se não bater, a gente vai continuar cobrindo para frente. Então, vamos só dar uma olhada aqui. Gols, mais ou menos. Tem que ser maior de 1,50. Aqui tem maior de 1,50. Ou mais, que foi de isolada. Tem que ser filha única na rodada. Então, se não cobrir, a gente vai entrar aqui. Como falta um tempinho para o jogo começar, vou pausar o vídeo. E assim que o nosso jogo for começar, eu volto aqui. E a gente faz a entrada. E eu faço a entrada com vocês, para vocês acompanharem. Fechou? Daqui a dois segundos, para vocês, eu volto. Bom, galera, 30 segundos para o jogo começar. É esse jogo aqui do Redford vs. Tottenham. Vamos ver se a gente já pega o nosso over 1,50. Se não, a gente vai para a cobertura. A cobertura, muita gente me pergunta. Cara, é muito pessoal, tá? Cobertura, você faz da maneira que você quiser. Over 1,50 é difícil cobrir. O ideal seria cobrir três vezes, mas eu não gosto. Eu acho muito arriscado, tá? Então, vai muito de você aí. Da sua gestão de banca. Vamos ver se a gente pega o nosso over 1,50. Vamos ver se a gente pega o nosso over 1,50. Presta atenção. Começou o jogador. Começou o jogo. Assustou, né? Está distraído aí no vídeo, né? Ai, caralho. Vamos lá, pessoal. Estamos gravando aqui para a Beth. Ajuda nós. Bater na primeira. Bater na primeira é sempre bom. Segundo, esqueci do jogo. Se for quando acabar aqui, que não dá para adiantar a cobertura. Primeiro tempo, 0x0. Vamos ver a nossa segundinha. Um segundo tempo. Na mão do goleiro. Se a próxima não for gol, já vou adiantar a cobertura. Bom, não vai dar certo. Acho que era o jogo do Chelsea, se eu não me engano. Então, vamos lá. Goals. Cadê goals? Goals, goals, mais ou menos. Espera aqui. Beleza. É só esse jogo mesmo, né? Deixa eu só confirmar. É só esse jogo. Então, vou com R$2. Que é o jogo do League e Palace. Deixa eu só aproveitar. Para ver. Para ver aqui o 1 e 3. Para ver se já tem outro jogo aqui no esquema. Então, eu já deixo separado. Aqui não tem. Vocês aqui. Goals. É isso aqui. Vocês tem um. Leads de novo. Beleza. Está isolado o jogo do Leads. Se não bater, a gente vai fazer a cobertura aqui. Vou deixar no esquema só. É, a gente foi no Leads e Palace. Beleza. Então, vamos achar aqui. Leads e Palace. Beleza. Vamos ver se dá bom. Vamos ver se dá bom. Defender o goleiro. Vamos ver se dá bom. Oh, Beleza. Só porque a gente está gravando para a galera. Dá uma moral aí. Dá uma travada. Dá uma moral. Não é uma travada, né? Primeiro tempo de novo. 0 a 0. Fipar. Cabeçado horrível. Aleluia, irmão. Só mais um golzinho, hein? Preferencialmente sem travar a imagem, que a gente agradece. Ah, moleque. Confia no pai. Vamos ver o que vai bater. Bom, é isso, galera. Mais um padrãozinho grátis aqui para vocês. Sem site de análise, sem robô. Vamos ver se vai bater o over 2,5. Cara, análise muito simples. É difícil a Bete segurar essa linha. Às vezes que eu vou, sempre bate. Mas cada um que sabe do seu bolso. Cada um que faz a sua própria gestão. Fechou? Dá aquela moral. Curte o vídeo. Se inscreve aqui no canal. Tchau, valeu.